Olá rapaziada, rapaziada do meu canal aí, vocês tem que dar a minha forte fumante, a forte que eu saquei que eu dei uma vez aqui, uma das firmas boas, vocês tem que dar a minha forte, não assiste a profissão direito, porque eu tô da frente de noite, não dá pra eu falar tão alto assim, então agora vai embora, sai daqui!